Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já vamos interagir, já vamos virar tudo amiguinho. E hoje eu estou aqui na cara e na coragem, olha isso, com a cara completamente limpa. Acabei de tomar banho e secar os meus cabelinhos, porque hoje eu vim fazer uma coisa que vocês pedem muito. Tanto no Insta, quanto nos comentários aqui nos vídeos, que é ensinar a minha make básica, make do dia a dia. E os cachos, que eu tô sempre com os cachos que vocês falam que eu fico parecida com a Liana. Então, esses cachos eu vou ensinar hoje. Eu fiz até uma enquete lá no meu Insta, por isso que eu falo, sigam neste Instagram aqui, porque eu tô sempre ligadinha lá. Ó, eu fiz uma enquete, teve 11.188 votos para eu fazer este tutorial. Então, a voz do povo é a voz de Deus. E eu tô aqui pra gravar isso pra vocês, fechou? Então já deixa seu like, já comentem qual o próximo vídeo que vocês querem. Vocês estão vendo que eu realmente estou ligada no que vocês gostam, no que vocês não gostam. Estou sempre vendo as sugestões. Então é só comentar aqui embaixo que eu tô ligadinha sempre, 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 sempre. E se inscreve neste canal maravilhoso, que logo, logo teremos 1 milhão. Eu ouvi um amém? É, amém. E vai ter festa de 1 milhão. Só isso que eu digo. O que adianta completar 1 milhão se não dá pra ter festa? Nem, 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 nem. Mas enfim. Vocês sabem que eu, né, não sou maquiadora profissional, não tenho um estúdio de maquiagem, não tenho aquela luz maravilhosa. Mas eu jamais negaria um pedido de vocês. Então, eu vou montar aqui no sofá mesmo, aquela engeabração maravilhosa, nessa luz digna, incrível do dia, que é onde eu me maquio também. Vou me maquiar para vocês, ou seja, só com o espelhinho que tem na câmera mesmo, que no caso não é um espelho, óbvio, é a imagem invertida. E é isso. Esperemos todos assim, né, o mais simples possível, pra vocês aprenderem de verdade, usando coisas que super acessíveis. Então, não tem problema pra ninguém, todo mundo vai aprender, todo mundo vai amar, e todo mundo vai sair de cachos e make básica, diariamente. Normalmente, eu demoro, tipo, meia hora pra fazer tudo, porque como é uma coisa que eu faço todo dia, vai virando uma coisa muito comum. Então, eu faço super rápido. E aí, eu vou ensinando pra vocês detalhe por detalhe. E é isso. Chega de enrolação. Pra começar, a primeira dica que eu dou é rolo pra quem tem franja, porque faz toda a diferença, juro. Ele dá uma levantadinha, assim. Quando eu tirar, vocês vão ver que muda pra caramba. Então, essa é a primeira dica. Usem sempre rolo pra fazer maquiagem, pra tudo. Primeira coisa, eu sempre, pra qualquer maquiagem, maquiagem do dia a dia, pra tudo, eu sempre coloco um primer ou um fixador, alguma coisa pra fixar a maquiagem. Eu acho que é ponto crucial, de verdade. Então, hoje eu vou usar esse Fix Plus, mas eu uso diversos, diversos. Eu tenho esse aqui também, que eu adoro, que ele é um estúdio primer. Deixa eu dar uma secadinha. E já começo com a base. Base, assim, eu não vou indicar marcas, porque cada dia eu uso uma marca diferente. Tipo, cada vez que eu preciso, eu compro de uma marca diferente. Então, base, vocês, por favor, comprem da cor de vocês, né? Aí eu passo em todo o rosto uma basezinha. Eu sempre passo com esponjinha. Eu acho que dá outro toque, dá um toque muito mais natural na pele. Eu acho que muda real, assim, tipo, é uma coisa que... Detalhe que eu tô com a orelha vermelha, que eu saquei os cabelos. Ó, sempre batidinhas. Essa é uma make realmente básica, tipo, dia a dia, real. Mas eu acho que uma pele bem feita faz muita diferença, tá? Logo depois da base, eu pego um pincelzinho assim. Ai, meu Deus, sempre sonhei em fazer isso. Tô sentindo muito blogueira de make. O pincelzinho assim e contorno de rosto. Pode ser o contorno de paleta, eu tenho de paletinha também. Ou assim. Eu gosto muito assim, eu acho mais fácil de passar. Eu passo nas laterais, isso. E no nariz, pra dar aquela afinadinha no nariz. E aqui na pontinha também. Ó, vocês vão ver que vai ficar bem marcadinho. Eu dou uma passadinha com a mão mesmo, pra não ficar esse exagero. E passo a esponjinha. Mas é importante fazer esse movimento. Que é bem onde tem mais o fundinho aqui, ó. E aí ele deixa o rosto mais desenhado. Bom, aí espalhado o contorninho. Ó, ele já fica com... Um furinho assim. Próximo passo, corretivo. Aí eu passo o corretivo embaixo dos olhos. E aqui, ó. Como a gente fez o contorninho do nariz escurinho. A gente dá uma clareada aqui. E dá uma iluminada. E esponjinha forever and ever. Ó, dá pra ver que o nariz, ele dá uma desenhada. Eu gosto muito. Particularmente. Pronto. Agora, pra mim, é a parte mais essencial. Que é pó translúcido. Isso é uma coisa que eu conheci há pouquíssimo tempo. Sei lá, um ano. E depois que eu conheci, mudou a minha vida. Porque, eu não sei se dá pra ver. A base, ela deixa sempre uma oleosidadezinha, assim. Um brilho. E o pó translúcido, ele dá um efeito mate, assim. Ele seca a pele. E isso é muito bom pra maquiagem. Tirando que ele faz a make durar muito mais. Ele não deixa formar a linha de expressão, sabe? Tipo, aquele furo que dá aqui de maquiagem. Ele não deixa isso criar. Então, o pó translúcido, pra mim, é o mais importante. Aí, eu passo nas dobrinhas. Exatamente pra ele não dar esse efeito. E passo em cima de toda a pele. Legal que tá... Vocês tão vendo, né? Que tão passando pó translúcido pela minha sala inteira. O bom, tipo, pra maquiagem até mais pesada. Eu dou até uma acumulada aqui embaixo. Pra fazer o olho e tal. Porque o que caiu em cima do pó translúcido, depois só passa um pincelzinho, ele sai inteiro. É maravilhoso. Ele protege muito a make. Ó, aí ele tira esse efeito de brilho que dá. E ele deixa muito natural. Eu gosto de make muito natural. Eu odeio aquelas pesadonas, assim. Super marcada. Eu acho muito bonito o naturalzão, assim. Tanto que até eu nem uso lápis preto. E coisa que eu gosto do Natureba mesmo. Aí, eu pego uma paleta de contorno. Ou um pó que seja mais escuro do que a tua pele. E retoco aquele que a gente fez com o líquido. Eu misturo maquiagem líquida e pó. Tem gente que não gosta. Pra dar mais uma marcadinha nessa lateralzinha. E a mesma coisa no nariz. Aí, eu venho com blush. E passo só daqueles oizinhos de falciane. E passo só na amostazinha aqui. Só pra dar aquele ar mais saudável. E um dos mega importantes rímel. Olha como é um olho. E verão como irá ficar. Ó, a diferença com rímel e sem rímel. Eu amo rímel. Eu acho muito, 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 muito bonito. Aí, passa nos dois olhinhos, né? Confesso que não está maravilhoso gravar assim. Tanto que eu enfiei o rímel dentro do meu olho. Passo embaixo e em cima. Mesma coisa. Aí, tem uma coisa. Quando eu quero que dê mais volume ainda. Eu vou passando outros em cima. Pra dar aquele efeito mais bonequinha, sabe? No rímel. Eu gosto muito. Eu acho que o rímel faz toda a diferença. E como eu faço bem básica a pele. Eu não faço o olho pesado, lápis preto, delineador, nem nada. Eu acho lindo os cílios bem volumosos, assim. Eu até queria pôr aqueles cílios rostiços, sabe? Eu acho lindo. Mas enfim. Aí, uma coisa maravilhosa da vida. Canetinha na sobrancelha. Como eu sou loira, a minha claramente é marronzinha. Eu faço mais pra tirar a base que fica. Pra não ficar aquele acúmulo de pó translúcido e base, etc. Do que pra desenhar de fato. Quando a maquiagem é mais pesada, eu desenho ela. Mas se não, eu só faço isso. Aí, vem uma das coisas que vocês mais me perguntam. Carol, passa branco na linha d'água? Sim. Eu amo. Acho lindo. Eu acho que dá uma abertura no olho. Então, eu sempre passo a linha d'água bem branquinha. Porque, sei lá, eu acho que destaca muito o olho. Olha a diferença. Sei lá. Acho que ele dá uma abertura, assim. Depois que eu comecei a passar lápis branco no olho, eu nunca mais parei. E lápis preto nem tem sapo. Porque o lápis preto, ele fecha meu olho. Meu olho fica assim. Aí, lápis branquinho. E betonzinho. Sempre cor de boca também. É isso, bebeiros. Essa é a minha make básica do dia. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E agora, eu vou fazer os cachinhos. Que esse sim, meu Deus, como vocês perguntam. Vocês vão ficar em choque. Que eu não faço meus cachos com Babyliss. Nem com aqueles Miracle. Nem com nada disso. Eu nem tenho nada disso. Eu faço meus cachos com chapinha. Exatamente. Chapinha. Ou não sei como vocês chamam. Prancha. Essa aqui mesmo. Então, eu vou ligar ela. E vou ensiná-los a fazer. Bom, bebeiros. Vamos à parte dos cachinhos. Que, sério. Pode parecer muito difícil. Mas, depois que começa a praticar, fica muito fácil. Muito mesmo. Sempre passo um protetor térmico. Tô usando esse ultimamente. Gosto muito. Mas, também. É uma coisa que eu não... Não tem nada que eu tenha uma marca. Só perfume, eu acho. Que eu tenho marca, assim. Que eu realmente não troco. Passo bastante protetor térmico. Além do protetor térmico, ele já dá uma fixada. Um pouquinho tia desenha. Então, vamos lá, tá? Olha só. Eu começo lá de trás. Eu divido o cabelo ao meio, tá? Pegando uma mexinha. Aí, o que eu faço? Segura a chapinha. Coloca ela virada. E gira. E aí, aqui. Vai girando sempre a chapinha. Até chegar embaixo. E vai girando sempre assim, ó. Numa diagonal. Vai girando. Aí, ele fica o cachinho. Esse cachinho de ouro. De Carol, brasileira. Ó. De novo. Pega mais uma mexinha. Chapinha aqui. Assim, a mão fica ao contrário. Então, tipo. Pegou de frente. Gira. Encaixa. Dá uma volta. E começa a girar. Sempre nessa horizontal, praticamente. Não faço pra baixo. Faz meio horizontalzinho. E vai girando a chapinha. Aí, como eu gosto do cacho mais aberto. Eu deixo ele assim. Bem cachinhos de ouro mesmo. E aí, quando eu termino. Eu dou uma passada de esculpa. Mas eu vou fazendo. E aí, chegando lá. Eu mostro pra vocês. Podem perceber uma coisa. Eu sempre faço o cacho virado pra trás. Exatamente pra não ficar aquela coisa aqui, ó. Sempre virado assim. Que aí, quando ele vê de frente. Ele fica os dois assim. Então, vai repetindo sempre a mesma coisa. Pega a chapinha de frente. Gira. Dá uma girada no cabelo. E vai contornando a chapinha. Com o cabelo dentro. Aí, a parte da frente. É isso que eu falo, ó. Ele sempre gira pra trás. Pra não ficar o cacho no rosto. O cacho fica pra lá. Ele faz esse movimento, ó. Pra trás. Vou ficar assim. O que vocês acham? Meia, meia. Ó. Que aí, ele dá aquele tchan. Aí, o outro lado. É a mesma coisa. Porém, é isso que eu tô explicando. Eu sempre faço virado pra trás. Então, deste lado. Pega a chapinha aqui. E já vem direto. Gira para trás. Sempre pra trás. Gira pra trás. Vai descendo. Chega. Ó. Tá aqui. Girou. Deu uma girada pra trás. E desce. Aí, tá todos pra trás, pra cá. E pra trás, pra cá. Aí, ele dá esse efeito. De jogar, assim. Que se ele fica pra dentro, ele fica... Aí, por último, a franzinha. Faz a mesma coisa. E, agora, vocês verão o efeito do rolo. Que eu falei no início do vídeo. Que ele faz isso, ó. É óbvio que não fica assim. Mas ele deixa um voluminho na franja. Que eu, particularmente, acho muito bonito. E aí, eu dou uma enrolada só no finalzinho. Pra ele juntar com os outros que estão aqui. É isso, bebês. Essa caralzinha com seus cachinhos de sempre. E vocês gostam muito. Eu gosto demais do meu cabelo com cacho. Demais. Acho que dá um efeito. Ainda mais pelo loiro. Dá um efeito muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo. Acho que eu posso fazer outro. Tentando ensinar de uma outra forma. De outro ângulo. Mas espero que todos tenham aprendido. Tenham gostado. E tenham se divertido. Eu amo muito vocês. Deixem o seu like. E vamos comentar ondulado. Pra quem ficou até o final. Eu vou deixar coraçãozinho pra vocês. Beijo. Amo vocês. Beijo. 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 Obrigado.